Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas comprinhas programadas e planejadas para esse mês de outubro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo! Lembrando, eu gosto sempre de ressaltar nesse tipo de vídeo que não tem problema nenhum em comprar, né? Comprar não é algo ruim. O ruim é quando a gente compra sem planejamento, sem saber se realmente é aquilo que a gente precisa, compra somente porque está barato ou porque está todo mundo comprando, né? Aquelas compras por impulso. Quando, na verdade, a gente precisa sim ter um planejamento, ter um teste de gastos, né? De quanto a gente pode gastar por item. Então, é isso que eu tento trazer aqui nesse tipo de vídeo para vocês e agora eu vou compartilhar tudo o que eu comprei nesse mês. Então, eu começo aqui escrevendo aqui no meu Planner, tá? Para quem tem interesse pelo Planner, eu estou disponibilizando por R$15,00 via e-mail. Eu te mando o meu arquivo em PDF, tem aproximadamente 90 páginas. Você faz um Pix no valor de R$15,00, envia para o mesmo e-mail, que é a chave, vidacomplanejamento.com e eu te envio aqui o Planner completinho. Você só faz a impressão desse Planner. Então, eu começo aqui escrevendo todas as categorias, né? Na verdade, eu já fiz o meu Cash Stuffing, né? O meu planejamento ali geral do mês. E aí, eu venho para cá e trago as coisas que eu preciso comprar. Normalmente, eu, Nina, gosto de marcar aqui coisas que eu vou comprar pela internet. Porque, assim, o meu maior problema não era ir em lojas físicas, né? Ali não é o meu ralo financeiro, não é onde eu gasto. Onde eu gasto, onde eu posso ultrapassar o meu orçamento é pela internet, tá? Então, assim, se vocês verem, assim, que porventura eu gastei muito, pode ter certeza que foi em algum site, tá? Eu não tenho o costume de ir em loja, de provar roupa, tá? Eu gosto muito de comprar virtualmente. Então, eu tento anotar aqui tudo que eu compro pela internet. Porque é a minha maior dificuldade hoje em dia. Agora, se você pode ter ali algum problema, né? De se controlar ou se você tem o hábito de ir em lojas físicas, aí eu te aconselho a marcar aqui também essas compras que você faz presencialmente. Mas como isso não é um problema para mim, o meu problema maior mesmo é com a internet, né? É gastar demais pela internet. Por isso que eu anoto aqui só o que eu vou comprar virtualmente. Então, aqui, começando pela categoria de filhos, mas antes eu vou apresentar, né, a minha ajudante, que quase não é mais uma ajudante, né? É quase a dona aqui do canal. Então, vem cá, Mari. Fala oi. Oi. Então, hoje a nossa ajudante vai estar aqui. Ela vai pegar os itens. A gente vai conversar aqui um pouquinho com ela também. Então, aqui, voltando para o planejamento das compras, aqui na categoria de filhos, eu comprei a fralda do Matheus. Ele já está bem desfraudado. Já fazem mais ou menos uma semana que ele não usa mais fralda para dormir. O problema ainda está sendo em fazer o número 2 no banheiro. Ele tem um pouquinho ali de medo, né, do vaso sanitário, mas a gente sabe que é um processo. Então, agora ele já não usa mais fralda para dormir. Então, já é uma economia. Mas eu comprei esse pacote aqui grande porque já estava na promoção e porque quando eu comprei no inicinho de outubro, ele ainda estava usando fralda para dormir. Então, eu achei o preço muito bom. E eu acredito que esse será o último pacote, tá? Eu não vou conseguir mostrar aqui porque não vai caber. É um saco muito grande. Eu comprei aquele da Hugs Vermelha. Ele vem em 140 fraldas, tá? Gente, é muita fralda. Eu tenho certeza que esse vai ser o último pacote que a gente compra de fralda para o Matheus. Mas, com certeza, nos próximos planejamentos não vai ter fralda. Então, aqui a gente tinha estimado gastar 110 reais, mas, na verdade, a gente gastou 157,50. O que é um preço muito bom porque, ó, vou fazer a conta aqui com vocês. 157,50 dividido por 140 fraldas. Ó, cada fralda saiu 1,12. Então, assim, é muito bom esse preço, tá? Para quem aqui é mãe, para quem sabe um pouquinho ali de fraldas, né, para quem faz uso ou para quem compra, sabe que o XXG, né, esse tamanho grande da Hugs Vermelha está um preço muito bom a 1,12 cada unidade. Então, foi por isso que eu comprei. Eu sabia que ia ficar, ultrapassar aqui o orçamento, mas foi mesmo por uma questão ali estratégica de aproveitar aquela oportunidade. Então, gente, aqui, como eu fiquei no negativo, né, eu ultrapassei o programado. Eu pintei de vermelhinho. Então, aqui, 110, que era o valor que a gente podia gastar, menos 157,50, que foi o que realmente a gente gastou. Nós ficamos aqui negativos em 47,50. Continuando aqui na categoria de filhos, material escolar, nós tínhamos programados gastar 300 reais em material escolar, porque, como vocês sabem agora, eu até mostrei aqui na matrícula escolar, né, no vídeo de matrícula escolar, a gente vai comprar agora o material escolar do Matheus e da Mariana nesses próximos meses. A minha intenção é comprar todo o material em outubro, novembro e dezembro. Pra sim, em janeiro, já não ter gasto com esse material escolar, né, eu vou ter outros tipos de gastos, mas aí, pelo menos, eu já vou chegar com esse gasto já pago aqui nesse mês ainda de 2024. Então, aqui nesse mês de outubro, nós estimamos gastar 300 reais. Eu sei, gente, é um valor alto, mas aqui, quem é mãe e pai sabe que o valor do material escolar normalmente é muito alto. Então, eu já optei por colocar um valor alto pra que eu consiga mesmo comprar nesses três meses. Eu acredito que nos próximos meses, ou pelo menos em dezembro, eu vou ter que aumentar um pouquinho esse valor, porque somente 900 reais, né, que somando os três meses de 300, não será suficiente, até porque agora a gente terá também o Matheus. Então, eu vou comprar aqui material escolar, tanto pro Matheus quanto pra Mariana. Hoje ainda eu não vou compartilhar a lista escolar, porque ainda faltam muitos itens, mas provavelmente em dezembro, ou no máximo ali em janeiro, eu vou compartilhar aqui tudinho, os valores com vocês, mas aqui, mensalmente, eu vou mostrar o que eu vou comprando aos poucos. Então, eu tinha estimado aqui gastar 300 reais. Eu comprei no site da Calunga, eu vou vir aqui com a minha cola agora, gente. Eu tirei um print lá da tela do Calunga e vou mostrando aqui pra vocês e vou conferindo aqui com os preços. Então, vamos lá. O primeiro é um canção... O primeiro é um bloco de desenho, um A4 canção, esse daqui, Mari. Pode pegar os três, filha? Só pra mostrar aqui. Então, dá tudo junto, que aí fica mais fácil, filha, senão... Ó, aí aqui, lá... Eu tô misturando, tá, gente? A lista, tanto do Matheus quanto da Mariana. Eu não sei qual quantidade pra cada um, mas lá em janeiro eu mostro pra vocês. Então, eu comprei, ó... É que eu não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu comprei esse daqui, ó. Comprei três. Toma, Mari. Pode guardar já dentro da caixa, pra gente já ficar certinho. Então, eu comprei três. Cada um ficou por R$13,70 e os três ficou no total R$41,10. O próximo item também é um bloco canção, só que esse é o A3, que é aquela foliana grande. Ó, eu vou mostrar de assim, porque ela é bem grandona, ó. É esse daqui, ó. São duas, tá? Então, pode levar lá, Mari. Pode colocar na caixa. Eu comprei duas, saiu no valor de 26 cada uma, e no total a gente gastou 52. O próximo item é um caderno universitário de 10 matérias. Esse, Mari. Eu comprei esse caderno, ó. Esse daqui. Ó, de 10 matérias. Mas, eu acho que eu comprei errado, porque lá na lista da Mari, tava de 20 matérias, só que eu comprei 10. Então, eu acredito que eu vou comprar mais um de 10, porque aí fica bom até pra mochila, né? Porque, às vezes, um caderno grande de 20 é pesado, então, eu acho melhor até dividir. Então, eu vou levar dois de 10, tá? Por enquanto, eu comprei só um de 10. Pode guardar lá, filha. Mas aí, eu vou comprar outro futuramente, né? No próximo mês de 90. Então, aqui eu comprei um, e foi R$25,90. O próximo item é giz de cera. Aqui, Mari. Ó, giz de cera, pastel, a óleo. Não sei o que que é isso, mas era o que tava na lista. Eu comprei aqui, ó, dessa marca, Temtel, com a Mari. E eu paguei R$12,60. São 12 cores. A cola... Pode guardar lá na caixa, filha. A cola, eu comprei aqui pra casa, né? Pro trabalho escolar que a Mari tem pra fazer, então, aqui não entra nessa parte de lista. Eu comprei um compasso de metal com grafite. Esse daqui, ó. Essa marca Max Cri... Max Criu. Um compasso. Pronto, Mari, pode pôr lá. Paguei R$13,60. Pode pôr na caixa, filha, por favor. Todo item que eu te der, você já pode pôr na caixa, pra ficar organizado. R$13,60. O próximo item foi envelope. Isso. Esse envelope com 10 unidades. É aquele tamanho A4. Ó. Eu comprei esse daqui, nessa cor aqui. Eu paguei R$7,90 em 10. Aqui foi item meu, vou mostrar pra vocês daqui a pouco no canal. Aí teve argila. Um quilo de argila aqui, filha, ó. Comprei esse daqui. Ó, Mari, pode pôr na caixa. Foi R$9,90. O próximo item é folha sulfite. Eles pediram duas unidades de folha sulfite colorida. Não tinha cor definida, então, eu comprei uma azul e uma rosa. Ó, deixa eu ver aqui. Dá chamequinho. Pode pôr lá, filha. Cada unidade foi R$8,00. Então, no total deu R$16,00. O próximo item aqui é pasta catálogo. É uma pra cada um, tá? É uma pro Matheus, uma pra Mariana. Acredito que seja pra guardar desenhos, né? As atividades ali na escola. Eles já pedem pra que seja também com os plásticos dentro, tá? Então, a cada pasta já vem com 50 saquinhos. Mari, dá só uma. Ó. Ó. Ela vem assim. E já vem com os plásticos, ó. Já vem com 50 plásticos. Plástico é bem resistente. Ó, Mari veio sujinha aqui. Depois a gente limpa. Então, aqui eu comprei as duas. Cada uma foi R$18,90. E as duas totalizaram R$37,80. Estamos aqui continuando, gente. Porque eu comprei muita coisa, tá? Gastei o dinheiro certinho lá. Aqui foram os pincéis. Eles pediram bastante pincel. Tanto pro Matheus, quanto pra Mariana. Então, a gente já optou por comprar tudo. Então, vamos lá. Eu comprei aqui dois. Do tamanho 6. Eu comprei da marca do Tigre, porque... Esse daqui é o 6? Ah, que tamanho? Deve ser, porque... Aqui atrás não tá marcado? Esse deve ser o 6. Eu vou ter grande... É. Ah, tá marcado nele. Ah, esse daqui virou. É, esse daqui é o tamanho 6, ó. Aí eu comprei dois. Desse daqui, 6. Que estavam pedindo lá. Cada um foi R$3,70. Então, a Mari, pode deixar esse daí aqui em cima. E eu comprei três desse daqui, ó. Do grandão. O tamanho 16. E também foi o tamanho que eles pediram lá, ó. Então, eu comprei esses três do tamanho 16. Então, a Mari vai te pegar, por favor. E cada um foi R$6,80. Então, aqui no total. Esse do tamanho 6 deu R$20,40. E o outro, né? O tamanho 6, que é o tamanho menorzinho, foi R$7,40. Já totalizando os dois. Aqui eu comprei um pincel também, né? Marca texto aqui pro canal, mas eu vou falar daqui a pouco. Aí pra Mari teve um pincel marca texto também. Esse daqui, ó. Bem sujinho aqui, ó. Bem machadinho. Ó. Esse rosinha, vou passar aqui só pra vocês verem. Ó. Esse daqui pra Mari, que é a cor favorita dela. Uhum. Então, aqui a gente gastou R$6,90. A gente comprou também uma régua de 30 centímetros. Dessa marca aqui, ó. Max Krio. 30 centímetros. Ó, Mari, pode guardar lá. Foi R$2,60. Nós compramos também uma tesoura da Mundial. Sem tampa. Sem tampa não, né, gente? Que tesoura não tem tampa. Sem ponta, ó. E a tesoura foi R$10,70. Também compramos uma aquarela de 12 cores, ó. Da marca Léo e Léo. Ela custou R$12,70. Pode guardar, Mari, por favor. E o próximo e último item aqui da lista desse mês foi a tinta guache. Com seis. Ó, tem essas seis cores. Da marca... Qual que é a marca? Radex, né? Acho que ela é bem conhecida. Eu já usava já essa marca. Então, eu comprei seis. Eu comprei seis embalagens dessa, mas duas foi pro trabalho. Então, foi quatro apenas pra esse material de lista escolar, tá? Duas foi pro trabalho da Mari. Ela tem que fazer uma apresentação lá na escola, né? Vai ter tipo uma feira cultural. E aí, a gente teve que comprar alguns itens. Que foi, por exemplo, essa cola e essa tinta guache que a gente já aproveitou. Que teria, né? Esse gasto com esse trabalho escolar dela, a gente já colocou aqui, tá? Mas eu não vou compartilhar aqui os gastos que eu tive com esse material, né? Do trabalho dela. Porque eu tive que ir numa loja física, eu tive que comprar isopor e tudo mais. Vou deixar aqui uma foto pra vocês do trabalho dela. Foi um evento ali, você tinha que colocar um monumento da China. E a gente colocou o Templo do Céu pra representar esse monumento da China e contar um pouquinho da história. Então, aqui, nós vamos considerar apenas quatro tintas guache. Em cada uma, a gente pagou R$4,30. E no total aqui, a gente gastou R$17,20. Então, eu já fiz aqui a conta, né? Do que a gente gastou com o material escolar, com o trabalho da Mari e também aqui com o canal. Mas eu vou fazer essa soma aqui junto com vocês. Então, ó. 41,10 do consom. Mais 52 do outro consom. R$25,90 do caderno. Mais 12,60 do giz de cera. Mais 13,60 do compasso. Mais 7,90 do envelope. Mais 9,90 da argila. Mais 8 da sulfite. Mais 8 da sulfite. Mais 37,80 da pasta catálogo. Mais 7,40 do pincel, tamanho 6. Mais 20,40 do pincel, tamanho 16. Mais o marca-texto da Mari, 6,90. Mais a régua, 2,60. Mais a tesoura, 10,70. Mais a aquarela, 12,70. Mais os quatro tintas guache, cada um 4,30. Mais 17,20. Então, aqui no total, ó. Nós gastamos R$294,70 em material escolar da Mari. Só que a gente podia gastar R$300,00. Então, a gente ficou abaixo, né? A gente conseguiu economizar aqui mais R$5,30. A próxima categoria, ainda em filhos, é a garrafa de água da Mari. Ela já tinha uma igualzinha a essa, mas não sei se caiu da bolsa, não sei o que aconteceu. Mas quebrou ali, a frente, e aí ela não fechava mais. Então, por isso eu resolvi comprar uma nova, tá? Eu comprei essa daqui na Shopee, tá? Eu esqueci de falar da fralda. A fralda eu comprei na Amazon. Aqui a garrafinha a gente comprou na Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser comprar, tá? É uma ótima compra, eu recomendo. Quem quiser comprar, utilizando o meu link, eu ganho uma pequena comissão. E já me ajuda aqui também, tá? Então, quem tiver interesse, quem tiver planejado, quem tiver necessidade realmente de comprar esse item, você pode comprar utilizando o meu link. Então, Mari, daqui é a garrafa. Ó, eu comprei essa garrafinha aqui, ó. Ela é térmica dentro. Ó, comprei essa garrafinha. E aí, ó, você abre aqui e pode usar. A da Mari, ela quebrou essa alavanquinha aqui, ó. Aí, se ela encostasse em alguma coisa, ó, ela já abria. Então, quando você trava aqui, ó, você pode apertar que ela não abre, ela segura. Então, assim, é uma excelente compra. A Mari já tá até usando, por isso que tá um pouquinho suja, né, Mari? Uhum. Ó, você gosta, Mari? Você recomenda essa garrafinha? Sim. Ela é boa? É. Ah, então tá bom. Pode pegar. Então, nós gastamos aqui nessa garrafinha R$33,98. Então, R$45 menos R$33,98. Nós ficamos positivos, qual é a caneta? Nós ficamos positivos em R$11,02. Então, nós gastamos a menos, né? Nós conseguimos economizar R$11,02. Agora, na categoria de Nina, né? Porque eu também sou uma filha de Deus, eu também preciso de alguns cuidadezinhos ali que a gente pode encaixar no mês. Eu tinha separado R$60,00, tanto pra cuidados pessoais ou para maquiagens, né? Pra alguma coisa ali que eu estivesse precisando. E nesse mês eu comprei a película... Pega aqui, Mari, por favor. A película do meu celular, ó. Eu acabei comprando duas pra não cobrar frete, tá? Então, unicamente por isso. Eu já troquei uma. Ó, ele vem bem embaladinho. Aí, ele vem com aquele negocinho de limpar, ó. Tudo certinho. Comprei também na Shopee. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Eu sempre compro nessa loja, nunca tive nenhum problema. Ó, comprei essa daqui. Vem com o negocinho de instalar, né? De limpar. Pra quem tem curiosidade, tá? O meu celular eu gravo aqui e faço todas as edições. Tudo que eu preciso aqui pro canal. Eu tenho um Samsung A71. Já vai fazer... Pode pegar, Mari, por favor. Já vai fazer, inclusive, acho que cinco anos que eu tenho esse celular. Já tenho que me programar pra comprar um novo, né? Porque a gente sabe que as coisas, assim, tem, entre aspas, uma vida útil. Então, eu já preciso me programar pra comprar um novo celular. Mas, por enquanto, eu ainda não estou fazendo. Mas já quero iniciar no próximo ano. Então, gente, a película do celular, né? As duas, elas custaram R$17,40. Então, R$17,40 dividido por dois. Cada película foi R$8,70, que aqui pra mim é bem ok, né? Claro que é só a película, né? Você que tem que instalar. Eu ali fiz um gatinho na película. Ficou meio tortinho ali, mas tá tudo bem, né? O importante é proteger, não me atrapalhe. Então, na próxima vez que eu for instalar essa nova, eu vou prestar mais atenção ali na dimensão certinha pra ficar bem correta. Outro item que eu comprei pra mim, porque eu realmente estava precisando. É um creme hidratante pro rosto. Ó, é esse daqui da Nivea. Nivea Creme. Eu comprei o pote grandão de 97 gramas. Esse daqui eu comprei na Amazon. Por que eu comprei o pote grandão, gente? Porque ele tava basicamente o preço do pequeno. Então, assim, não fazia sentido, né? A gente pagar o mesmo preço por uma quantidade muito menor. Então, eu comprei esse daqui, ó. Eu já estou usando. Não parece, mas eu já estou usando, ó. Eu só abri aqui um pouquinho. Na verdade, gente, eu nem abri, tá? Eu tive um probleminha bem sério lá na Amazon. Inclusive, eu liguei lá pra reclamar, porque simplesmente o entregador jogou pra dentro do quintal, tá? Ele pegou uma embalagem. Tudo bem que a Amazon, ela coloca aquele plástico bolha, né? Ela já vem um saquinho com plástico bolha. Mas o entregador simplesmente jogou lá dentro. E aí, não danificou. Mas ele, tipo, estourou aqui. E veio um pouquinho de creme. Só que o creme é tão denso que não saiu, sabe? Não escorreu, eu não perdi. Mas eu liguei pra informar, né, Amazon. Porque, imagina, se fosse alguma coisa de quebrar, uma coisa sensível, ele teria jogado e teria quebrado. Então, eu só liguei mesmo pra reclamar sobre isso. Mas, ó, ele é bem denso. Ah, ele empresta aqui seu braço. Eu vou testar aqui na Mariana. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele... O cheirinho dele, gente, é aquele cheirinho de protetor solar. Sabe aquele sandal? Sandal? É que eu falo os nomes em inglês tudo errado, tá, gente? Mas vocês fingem que estão vindo tudo certo. Ele tem esse cheirinho de protetor solar, sabe? Eu lembro da minha infância. Olha, é bem denso, tá vendo? Ele é até um pouquinho difícil de espalhar, ó. Tipo assim, você tem que ir espalhando. Ele é bem gostoso, tá? Não fica assim com o aspecto de grudento. Ele... A pele absorve ele depois, ó. Faz cosquinha, né? Mas, ó. Ele... Como se ele fizesse uma capa protetora, tá? Eu não sei ainda se eu gosto muito, porque eu não sou muito acostumada, ó. E vamos estar bem de pertinho pra vocês. Vem cá, Mari. Abre a mão. Gente, eu não consegui mostrar ele. Eu só consegui mostrar mesmo no pote. Mas ali na pele da Mari... Os passarinhos passando. Oi, boa tarde. Então... É, Mari. Eles estão atrapalhando a gente. Mas tá tudo bem, né? Então, ó. Eu não consegui mostrar aqui pra vocês, tá? Na pele da Mari. Mas ele é um produto, assim, bem denso, sabe? Ele é até ali um pouquinho difícil de espalhar. Mas ele tem uma sensação, assim, hidratante muito boa. Eu ainda estou me acostumando com ele, porque eu realmente não faço muito cuidados ali. Não tenho muitos cuidados com a minha pele. Então, assim, tudo pra mim é novo, né? Eu não sei, assim, se é bom ou se é ruim. Mas pra mim tudo é novo. Mas eu tô gostando, tá? Ele se propõe aquilo que eu precisava, que é uma hidratação mesmo, porque minha pele tava bem ressecada. Ele custou... Eu falei, falei, falei e não falei o preço, né? Ele custou R$23,89. Que eu achei, assim, um preço muito bom, né? Pra quase 100 gramas de produto. É, assim, um preço muito excelente. Não sei se existe muito excelente, mas eu achei muito bom. Então, aqui, ó, os R$17,40 da película pro meu celular. As duas películas, mais R$23,89 do creme. Eu gastei aqui comigo nesse mês, R$41,29. E a gente podia gastar R$60. Então, aqui nós ficamos positivos em R$18,71. E agora, por fim, aqui para o canal, né? Eu gosto sempre de deixar um dinheirinho pra trazer coisas novas aqui, pra deixar o canal mais bonito, mais atrativo pra vocês. E também pra mim, né? Porque, gente, é provado. Quando você deixa uma coisa bonita, você usa muito mais aquilo, você faz muito mais aquilo, tá? Seja a sua casa. Se a sua casa você deixa, assim, do jeitinho que você quer. Você cuida mais da sua casa. Seja você mesmo. Quando você se sente bonita, você cuida mais de você, você faz atividade física, você se alimenta bem, você passa maquiagem, você faz seu cabelo, você faz suas unhas. Então, assim, tudo que você tá bem, tudo que tá bonito, você tende a cuidar mais. Então, é isso aqui que eu faço com o canal, tá? Então, sempre separa um dinheirinho, mesmo que seja pouco, pra deixar o canal mais bonito, mais prazeroso pra mim e também mais atrativo pra vocês. Então, aqui, eu estimei gastar R$50 com itens de papelaria. E o que eu comprei? Pode dar aqui, Maria. Comprei meus marca-textos, bonitinhos, gente. Porque antes eu tinha comprado um, mas eles eram muito baratinhos, e a tinta, ela manchava demais, manchava demais. Então, eu dei esses pra Maria, e eu comprei esses daqui, ó, da marca Espiral. Comprei tudo nesse tom aqui, ó, nesse tomzinho pastel. Eu amo essas cores. É, né? A Maria já quer usar tudinho, ó. Eu comprei esse daqui, já vem os seis, né? Eu comprei bem esse azulzinho, o verde, o rosa, o roxo, o laranja e o amarelo. Eu vou pegar aqui um papel só pra mostrar pra vocês. Apesar que eu já estou mostrando aqui, gente, em todos os vídeos, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, cada corzinha. Esse daqui é o verde. O azul. É o azul? Ai, o azul. Olha, eu tô passando vergonha. É o azul. Ele meio que escorrega, sabe, gente? Quando você passa o outro, ele fazia um atrito. Esse não, ó. O verde. Mãe, qual que você me deu? Pera aí, filha. O roxo. Ai, o roxo eu não acertei. O roxo. O laranja. O rosinha. E agora, por fim, né? A cor aqui do canal. O amarelo. O amarelo foi a cor que eu mais gostei, tá? Eu acho que ela vem mais pigmentada, não sei, tá? O roxo, gente, quando você passa por cima duas vezes, aí ele dá uma manchada, ó. Mas se você passa só uma, ó, ele não mancha. A única coisa, assim, que eu não gostei, mas eu não sei se é isso mesmo, tá vendo que aqui no final ele dá tipo uma manchadinha, tá? E o amarelo é o único que não acontece nada disso. Então, eu acho que foi por isso que eu gostei mais do amarelo, ó. Mas, ó, que lindo. Eu também comprei aqui na... Como é o nome da loja? No Calunga, tá? Comprei tudo pelo site do Calunga. Chegou tudo junto e aí por isso não teve frete, não teve nada. Então, eu comprei esse daqui. Esse conjuntinho aqui, ele custou... Deixa eu abrir aqui. Ele custou... 29,90, tá? Então, esse conjuntinho aqui com os seis custou 29,90. E aí, pra fazer esse suspense aqui, né, no canal, pra colocar aqui, eu comprei esses post-its, eles são vendidos como marcador de página, livro daqui, Mari. Ele vem aqui, ó, essas seis cores, rosa, verde, aqui tava escrito amarelo, mas pra mim isso daqui é verde. Gente, isso daqui pra vocês, é verde ou amarelo? Mari, pra vocês, isso daqui é verde ou amarelo? Os dois juntos. Pra Mari é os dois, tá? E vem o laranja também. Então, eu comprei esses quatro aqui. Pra mim parece mais amarelo. É. Então, ó, ele foi, tá aqui também, ó, no relatório de compras do Calunga, foi nove reais, com quatro cores, tá? A medida dele, gente, é trinta e oito vezes quinze milímetros, tá? Então, é três e oitenta centímetros vezes um e meio centímetro. Então, é quase quatro por dois. Então, eu comprei, ele foi nove reais, então, vamos somar aqui, vinte e nove e noventa dos marcatextos, mais nove reais dos post-its. Então, foi trinta e oito e noventa. Tomari, pode guardar lá, por favor. Menos cinquenta reais, que era o valor que a gente podia gastar. A gente economizou onze reais e dez centavos. Então, gente, como vocês puderam ver, aqui parece pouca coisa, mas aí quando a gente vai comprando, vai acumulando muitas coisas, e aí são muitas coisas, tá? Então, é importante que você, quando for fazer o seu planejamento, você saiba ali mais ou menos quais a atenção você vai precisar dar para aqueles itens. Porque às vezes a gente coloca ali que nem eu vou gastar cem reais com material escolar, mas às vezes você vai comprar muita coisa, então vai demandar de muito espaço, vai demandar de muito, não muito dinheiro, mas muita organização para caber, né? Até fisicamente, dependendo do local. Então, como vocês puderam ver, aqui são poucas coisas, mas como o valor era um alto, né? Principalmente aqui para a questão de item escolar, então se tornou muitas coisas. E agora, a gente vai fazer a soma para saber se a gente ficou no negativo ou no positivo, ou seja, para saber se a gente gastou mais ou menos do que a gente programou aqui para as nossas comprinhas. Eu vou perguntar aqui para a Mari. Mari, você acha que a gente ficou no positivo ou no negativo? Não sei. Ah, mas você tem que falar uma alternativa. positiva ou negativo? Positivo. Positivo? Então, vamos ver. A Mari acha que a gente ficou no positivo, vamos ver. Então, aqui na fralda a gente gastou R$47,50 a mais do que estava programado, mas como eu disse lá para vocês, eu tinha consciência de que eu estava gastando mais do que planejado, mas eu optei porque realmente era um preço, a meu ver, muito atrativo, basicamente uma oportunidade de compra. Então, por isso eu comprei, mas eu já tive ali consciência naquele mesmo ato de que eu precisaria economizar em outras categorias para não fechar no negativo, tá? Já adiantando, gente, não adiantou muito porque esse mês eu vou terminar no negativo do meu cash stuff, mas isso daqui é tema para outro vídeo. Então, vamos lá. R$47,50 negativos mais R$5,30 que a gente conseguiu economizar do material escolar mais R$11,02 que a gente conseguiu economizar da garrafinha de água da Mari. Aqui com os itens da Nina a gente conseguiu economizar R$18,71 e aqui por fim com itens do canal a gente conseguiu economizar R$11,10. Então, aqui nós ficamos negativos em R$1,37, né, gente? O que para mim e eu acho que para vocês também é um valor assim muito irrisório, né? Perto de tudo que a gente tinha para comprar, tudo que a gente tinha para fazer. Então, a gente ficou em negativo só R$1,37. Então, assim, eu considero aqui que a gente conseguiu fazer boas compras, que a gente conseguiu bons preços e que deu tudo certo no nosso planejamento de compras. Então, eu acho sempre muito importante a gente fazer esse planejamento, mas também de acompanhar ali meio que diariamente o que a gente já comprou, já lançar, já ver quanto que a gente pode gastar, se teve alguma categoria que deu negativo, em quais dessas outras categorias a gente vai ter que economizar para bater dessa que deu negativo. Então, assim, é um acompanhamento diário, é um controle diário, mas que no final, gente, vale muito a pena, porque a gente fica dentro do planejado, a gente consegue economizar dinheiro, a gente consegue que sobre dinheiro para as outras metas, para viagens, para cuidados, para outros sonhos que não só comprar algum item ou outro, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aqui se inspirado a fazer esse tipo de planejamento, esse tipo de controle, porque realmente vale muito a pena. Então, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, já vou trazer em breve a lista completa do material escolar, tá? Eu acho que aqui no próximo vídeo eu já vou mostrar um pouquinho mais para vocês, então, aguardem, segurem o coração aí que eu vou compartilhar tudinho dessa nova etapa da nossa vida com vocês. Então, até o próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau. Vem, Mária! Tchau! Tchau!